Compostos orgânicos de mercúrio têm uma propriedade e compostos inorgânicos de mercúrio têm outra propriedade. Por exemplo, os compostos inorgânicos de mercúrio, você conseguiria fazer uma proteção respiratória como, por exemplo, um filtro para particulares, porque são compostos sólidos. Se a gente tiver óxido de mercúrio, sulfeto de mercúrio, por exemplo, são alguns compostos que são sólidos. Então, seria possível a utilização de filtração respiratória, filtração mecânica, filtro para particulares para essa proteção. Agora, se a gente tratar de mercúrio alimentar, mercúrio orgânico, a gente teria que buscar outras formas de proteção que não somente a forma por particular. A gente teria que estudar melhor esse caso para fazer essa proteção. Então, você que é higienista ocupacional, saber essa diferença entre substâncias orgânicas e inorgânicas é fundamental, porque vai impactar diretamente na sua atuação. Saber se é um composto orgânico ou um composto inorgânico, desde o enquadramento de um limite, o enquadramento de um adicional de salubridade, porque varia, por exemplo, no caso do mercúrio, para compostos inorgânicos, o enquadramento é quantitativo no anexo 11. E compostos orgânicos são qualitativos no anexo 13. Muda isso. Na CGH, também há diferenciação de formas orgânicas e inorgânicas para várias substâncias. Então, isso é algo que você tem que dominar. Isso é algo que você tem que saber para conseguir dominar os agentes químicos, não ter dúvida, não passar dificuldade na hora de fazer suas avaliações. Porque isso, inclusive, muda a forma de avaliação. Compostos... Ó, pergunta bacana. Compostos orgânicos de mercúrio somente podem penetrar via cutânea? Compostos orgânicos de mercúrio não quer dizer que eles podem penetrar somente por via cutânea. Quando eu tenho um composto orgânico de mercúrio, não é porque ele está no anexo 13, que quer dizer que a única via de absorção dele no organismo é uma via dérmica, a via dermal. Não, isso é um erro comum de interpretação do anexo 13. O anexo 13 não fala que ali só valem as absorções, as vias de absorção que são via cutânea. Não, via respiratória também. E os compostos orgânicos de mercúrio também podem adentrar o organismo por via inalatória. Eles podem se adentrar por via inalatória. Então, a gente tem que ter esse cuidado e não ter essa confusão do anexo 13, que às vezes ele é passado e fala assim, ah, o anexo 13 é só absorção cutânea. Não, de forma alguma. Ele leva em consideração também as vias de absorção respiratória, inalatória e etc. Tem que levar isso em consideração também para os nossos anexos. Nós, como higienistas ocupacionais, quando avaliamos um risco, temos que pensar no macro. Desde a parte que é inalatória, na parte que pode gerar uma absorção cutânea e até na parte de ingestão. E nós carecemos de entender como fazer essas proteções. O que cada um tem que entender é que o higienista ocupacional faz o quê? Controle de risco. Gerenciamento de riscos. No final, nós somos pagos para fazer gerenciamento de risco. Beleza? Olha só, para vocês que estão fazendo gerenciamento de riscos, atenção que vocês devem dar para a diferenciação de substâncias orgânicas ou inorgânicas dentro do seu gerenciamento de riscos. Olha só, você higienista ocupacional. Estou falando para você, higienista ocupacional. A importância de você saber a diferença de substâncias orgânicas e inorgânicas e como olhar no processo se ele gera substâncias orgânicas ou inorgânicas ou as exposições são as substâncias orgânicas ou inorgânicas. Dentro de um PGR e de um GRO, você tem que utilizar os limites de exposição ocupacional da CGH. E a notícia que eu tenho para te dar é que a CGH possui nos seus TLVs diversas substâncias em que há a especificação se aquele TLV é aplicável para uma substância orgânica ou inorgânica. Veja só, deixa eu te mostrar isso na prática. Talvez você deve estar pensando assim, Ah, Leandro, você está exagerando. É, não são tantas substâncias assim, não. Mas olha só, vou te mostrar. Vou te mostrar. Porque aqui a gente mata cobra e mostra o pau. Bom, a minha CGH foi comprada, tá, gente? Então aqui está comprada, eu compro da CGH lá, da CGH mesmo. Então, ó, e ela está em inglês. Vamos procurar aqui, inorganic. Só para vocês terem noção, vamos procurar quantas vezes isso aparece. Ó, já apareceu para o arsênico. Então você já tem que saber o que são compostos orgânicos e inorgânicos de arsênico. Para os boratos, para o cromo hexavalente, para o cobalto, para o chumbo, para o manganês, para o mercúrio, como a gente já falou, para o níquel, para o estânio. Viram a quantidade de substâncias que aparecem aqui como inorgânicas? Agora vamos ver as orgânicas. Ó, o orgânico aparece para o estânio. Então, já te mostra aí, ó. Viram a quantidade de substâncias? Não é uma, não. São umas dez substâncias aí. Então, ele aparece várias vezes, várias vezes, várias vezes. Então, saber essa diferença é fundamental. A forma de coleta, como isso tem enquadramento no seu dia a dia. Então, isso é fundamental vocês entenderem para atuar. E aí, muitos dela estão perguntando, Leandro do Céu, como que eu vou diferenciar essas questões? Então, substâncias inorgânicas, como que você vai diferenciar, o higienista ocupacional vai diferenciar isso na prática? O que você tem que saber ao olhar uma substância? Quando a gente está falando de substâncias inorgânicas e inorgânicas, o higienista ocupacional vai olhar nos processos, se eles estão usando ácidos que são inorgânicos em processos industriais, em sua grande maioria. A gente está falando de ácido nítrico, sulfúrico, clorídrico, fluorídrico. São os ácidos mais comuns, ácido crômico. São esses ácidos aí que são substâncias inorgânicas. A gente vai estar falando dos hidróxidos. Todos os hidróxidos são bases em que são compostos inorgânicos. A gente vai estar falando dos óxidos e dos sais, que aí são sais, que a gente tem os materiais terminados em etos, atos e itos, por exemplo. Por exemplo, sulfato, sulfito, sulfeto. Exemplo. Nitrato, nitrito. São exemplos aí que são de sais. Nós teremos os peróxidos também. Então, uma dica para vocês é, geralmente, em termos de higiene ocupacional, vai ter um metal associado a esse material ou a gente vai estar lidando lá com os materiais da coluna dos halogênios. Tchau.